Fala galera, finalzinha de tarde aqui em Jundiork, eu aqui no meio do nada, fora da igrejinha, aqui ó Ninguém em volta de mim, opa, aqui aluscou melhor, hein? Acho que eu vou fazer desse lado aqui, que aqui tem o finalzinho do sol aqui batendo em mim aqui Mostrar a minha motinha no fundo, amigona E gente, uma coisa importante Semana tá começando, né? Esse é um videozinho que eu vou colocar pra contar o que a gente tá aí pela semana Fim de semana agora, a gente saiu pra gravar e tivemos uma visita espetacular do Léo Amorelli e do Estefanes Cara, duas pessoas sensacionais que vieram de Minas, né? A gente acabou indo na igrejinha com eles, história pra caramba Pra quem não sabe, o Estefanes é sobrinho do Capitão Senra E o Léo, cara Pô, que cara bacana O Léo e a Zana, esposa dele Que galera legal, cara E aí, começou aquela conversa Você sabe como é que é mineiro, né? Não gosta de prosear, né? Cara, caiu uma conversa, show Foi muito bacana Logo mais tá o vídeo entrando aí E outra coisa Também, falando aquela coisa, né? Mulherada pilotando Tando aí no meio da... Junto no meio do bonde Ou na frente Ou puxando o bonde Ou fechando o bonde Ou no meio Mas a mulherada tá ativa, né? Quem tá no membership? Olha já as empresas que já estão garantidas com a gente Wings Custom MC Alforge Manzato Motos Manzato fazendo, cara Com uma promoção pra lavagem E pra polimento e cristalização Pra lavagem e com cristalização E polimento Espetacular A Wings Custom também tá com uma promoção Top pra gente, cara E só pra quem for membro Né? Do Loco VIP Loco VIP, cara O VIP do Loscones, cara E também, cara Jolito Da Sorocaba HD Entrou com a gente Quer dizer, a Sorocaba HD Já tá com a gente também Meu Super bacana A promoção que eles estão fazendo assim Pra parceiros nossos Pros Loco Membro Pros Loco Membro, cara Os caras que vão estar com a gente aí E a gente tá atrás de mais gente, cara Não parou por aí, não A gente tá só começando Estamos em conversa com uma galera também Que vai entrar Que já se manifestou interessado nisso E... Então o que acontece? O momento Tá difícil pra todo mundo O que nós vamos fazer? Vamos ajudar a galera, pô Vamos todo mundo se unir E fazer uma coisa legal pra todo mundo Porque daí a gente consegue Unir duas pontas Nós motociclistas aqui Precisamos de uma coisa O... O lojista O fornecedor que precisa de outro Que precisa da gente também E todo mundo sai ganhando Ah, mais uma coisa Pro produto Los Condes também Vai ter desconto especial Pra quem é... É... Membro do Loco VIP Loco Membro Então... A página já tá pronta Já tá tudo viabilizando Eu ia fazer via YouTube Mas, pô YouTube me cobra 30% De quem quiser Ficar Membro Então eu não acho justo Porque daí Poxa Pega de um Pega do outro Cara, é muita grana, né? Então eu tô vendo um jeito De fazer Tô vendo um jeito não Já vai fazer Vai entrar No site nosso LosContes.com.br Fazer o cadastro lá Pra se tornar um Louco VIP Faz todo o cadastro lá Entra Virou membro Já tá cadastrado Lá a gente abre O nosso canal de comunicação Então quer dizer Lá fica sabendo O que tem O que não tem As promoções No mês Se virar um mês Vai ter uma promoção Diferente ou não Vai tá tudo ali Na mão pra gente Que daí fica bem melhor E daí todo mundo ganha, né? Só os outros Aí indo embora Segunda-feira Nervosa Né? Todo mundo nervoso Já pilhado Que Pô Quero minha vidinha de volta Tô com uma regatona LosContes Que também não tem mais E o bonezão Tá ali Quem quiser ver o combo Boné Camiseta Tudo isso Por que eu tô falando Isso daí? Isso ajuda a gente Qualquer ação Que a gente faz O cara compra uma camisetinha Compra um moletom Além de estar bem vestido Porque o produto nosso É de qualidade Depois que eu apanhei muito Acaba Andando bem vestido Né? Olha adesivo novo LosContes De louco A gente tá com esses adesivos Novos também E o negócio é o seguinte A gente quer Tá na cena A gente quer tá na cena Quer tá ajudando Todo mundo Quem puder ajudar A gente também Vai ser legal E essa semana Vai ter os vídeos novos aí Então galera Fica com a gente aí Beleza? Junão Cês tão ligado Tá de castigo Tem que esperar Esse trem passar aí Pra ver se ele volta Com a gente aí Pra vida Beleza galera? Valeu aí todo mundo Valeu Afonso Valeu Afonso Tamo junto Semana foda Ó Lenção na cara Capacete na cabeça Sai pra dar o rolezinho Volta pra casa E tá tudo certo Beleza? Valeu galera Siga Los Condes